Ainda das ruas de São Paulo, ao vivo agora a repórter Beatriz Manfredini. Nós estamos em dezembro, conhecido pela campanha Dezembro Laranja. A Sociedade Brasileira de Dermatologia alerta para os perigos, para o risco do câncer de pele. Olha que tem feito sol forte ultimamente em várias regiões do país. Beatriz, passou protetor? Bom dia, Adriana, Tiago, bom dia a todos. Passei protetor sim, viu, Adriana? Eu estou aqui embaixo do sol, em frente ao Parque do Povo. Bastante gente entrando aqui para vir se exercitar nas primeiras horas da manhã. Mas como você disse, dezembro, é dezembro laranja. É o mês de campanha nacional de prevenção ao câncer de pele, que é o tipo de câncer mais comum aqui no Brasil. 25% dos tumores malignos registrados aqui no país são câncer de pele. Então é uma doença realmente perigosa por aqui, que a gente precisa ficar atento. São 180 mil casos por ano dessa doença, Adriana. Para contar um pouco para a gente sobre como se prevenir, sobre a importância do diagnóstico, a gente conversou com a Thalita Pompermayer, que é dermatologista, e falou um pouquinho sobre a importância desse mês para a gente. Vamos acompanhar. A melhor forma de evitar a doença é por meio da implementação de medidas fotoprotetoras, bem como as visitas regulares ao médico dermatologista. A exposição solar é excessiva, sem proteção, pessoas de pele clara, com pintas e manchas, idosos e quem se expôs muito ao sol ou tem histórico de câncer de pele na família estão mais propensos a desenvolver a doença. Os números da doença no Brasil são alarmantes. De acordo com o Instituto Nacional do Câncer, anualmente são diagnosticados 181 mil novos casos da doença. Isso significa que um em cada quatro casos novos de câncer no Brasil é de pele. Pois é, Adriana. Por isso é tão importante a gente trabalhar principalmente na prevenção. Quando é diagnosticado de forma precoce, tem 90% de chance de cura ao câncer de pele. Então, por isso, a Sociedade Brasileira de Dermatologia está promovendo aí durante esse mês diversas ações para explicar para as pessoas a importância da prevenção, do diagnóstico precoce e também, é claro, do tratamento. Por conta da pandemia, Adriana, neste mês as ações serão todas virtuais através do site da Sociedade Brasileira de Dermatologia. Vale a pena conferir, ficar de olho então. Lembrando que alguns dos meios de se prevenir aí do câncer de pele é usar filtro solar, como você mesma disse, usar boné e evitar a exposição ao sol das 10 horas da manhã às 4 horas da tarde, Adriana. Perfeito. Beatriz Manfredini, mais de 100 mil casos da doença são diagnosticados por ano no país. Obrigado. Obrigado.